Então, quando saiu o Robertinho, já entrou de cara o Serginho? Não. Ah, não, né? A gente tentou algumas opções, entendeu? E não funcionaram exatamente como a gente gostaria. Aí eu me lembrei do Serginho, chamei o Serginho. O Serginho estreou justamente num especial que a gente fez na TV Manchete. E aí o Serginho estreou naquele dia. Mas era ao vivo lá ou era do Ladão? Era ao vivo, tocando ao vivo. Até o Fagner cantou com a gente. A gente fez um mashup, assim, entre Para Você Voltar e Deslizes. Para Você Voltar era uma música meio feita em cima da onda do Deslizes. Deslizes eu considero uma obra de prima, assim. Acho que a maior música... Eu adoro música de corno, tá? Eu fui corno por toda uma vida, né? Então eu conheço, eu entendo o que se passa com a alma do corno. E o Deslizes, para mim, é a maior música de corno que eu já vi. Uma obra de arte. E o Fagner, esse dia, a gente cantou Deslize, para você voltar junto ali. Canta para a galera um pedacinho de Deslizes. Não sei porquê, insisto tanto em te querer. É um negócio sensacional, rapaz. É de corno mesmo, né? É uma música de... É, é um negócio sensacional, cara. Porra. Em outros braços tu resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer. Esquecer sensacional. É uma obra de arte. Você pega essa música assim, rapaz. Depois eu tentei, eu já fiz várias músicas de corno também, né? Que eu adoro. Eu acho o corno assim uma coisa. O Falcão também... O corno precisa ser estudado, né? Realmente. Tem até a oração, né? Senhor, permita que eu não seja corno. Mas se eu for, que eu não saiba. Se eu souber, que eu não veja. Se eu ver, que eu não acredite. E é por aí vai, né? Mas vamos lá, cara. Quando o Serginho e o Tom entrou, ele não entrou para gravar. A gente entrou na manchete aí. É. Aí a gente já saiu fazendo show e tal. Mas esse segundo álbum, vocês conseguiram aumentar a cachê, aumentar a demanda? Estava tudo em cima, todo mundo à disposição? É. Foi um momento meio, assim, de transição. Porque a gente estava mudando de empresário e tudo, né? Nosso empresário, durante o primeiro disco, era o Muniz. Que hoje é o CEO da Mercury. Foi CEO da Time for Fun. Hoje é um dos maiores produtores de eventos internacionais. Do Brasil é o maior. Todos os grandes eventos internacionais que acontecem no Brasil têm o dedo do Muniz. E ele quis sair na época, não quis continuar? Não, é que aí a coisa foi se caminhando para outro... O Muniz também estava começando. Tanto é que eu vi o Muniz ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Agora, eu até jantei com ele, uns dois meses atrás, lá em Orlando, onde ele mora, né? Então está rico. Está rico. Não, está ótimo. Está onde ele deveria estar, porque foi um cara, assim, que fez uma carreira espetacular, né? Na Time for Fun, hoje na Mercury e tal. Então, a gente estava mudando de empresário e tudo. Então, foi um momento meio difícil. Aí, dali, a gente realmente... Aí, a gente foi para o escritório do Mário Almeida, que, na época, era empresário do Hanoy Hanoy. Era Roupa Nova. E aí, já no escritório do Mário e da Rosa Virgínia, tinham passado Cazuza, Joana, Fafá de Belém, Emílio Santiago, Zélia Duncan, que, quando eu conheci, era Zélia Cristina, depois virou Zélia Duncan, e vários outros artistas, assim, espetaculares, né? E aí, a gente estava lá, depois a gente foi para o escritório do Ju Camila. Então, a gente mudou muito de empresário, de escritório. Se a gente prejudicava isso aí. Claro, porque a gente já estava naquela fase do artista, às vezes novo, que acha que ele não tem culpa de nada. A culpa é do empresário e da gravadora. A gravadora é ruim, o empresário é ruim e não sei o quê. Não é, cara. Não é culpa. Não vou usar essa palavra. A responsabilidade sobre o resultado do teu trabalho é tua. Porque até que outros cometam erros, aqueles outros foram escolhidos por você, entendeu? Então, de uma certa forma, o artista precisa parar de... Delegar, né? É. Delegar tudo. Não, e não só isso. Parar de colocar a responsabilidade dos eventos da sua carreira nas outras pessoas. Ele precisa trazer isso para si. É porque, assim, é você esperar uma coisa muito rara, que tudo que você esteja tendo de assessoria, tudo que você delegou, funcione perfeitamente bem, sem que você precise cobrar de alguma maneira. Sem que tenha o seu olho ali. Você precisa administrar isso mesmo que você não esteja na operação. Você precisa estar conferindo, procurando saber de alguma coisa e não deixar largado, né? Hoje, cada vez mais, né? Porque hoje não existe, né? Hoje o artista tem que ser 360, né? Ele tem que projetar e gerenciar a sua carreira 360 graus. Porque se você ficar esperando que alguém vá resolver seu problema, não vai acontecer. Eu quero depois chegar nos dias atuais aí, né? Mas eu quero aproveitar um pouco esses momentos áureos do rock nacional ali, década de 80, 90. Porque hoje não é que o rock não tenha mais o espaço dele, mas tudo mudou, né? Tudo mudou. Como é a carreira hoje de uma banda, as bandas perderam aquele protagonismo que já tiveram no passado. Mas você vivenciou essa época que era uma época muito pujante, né? Que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O auge do rock nacional. Você concorda comigo nisso? Cara, hoje é muito difícil, né? O cara querer ser o Guitar Hero, né? Porque dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho, né? Como a gente estava conversando aqui antes, né? Até você começar a fazer uma pestana, você pensa em desistir 200 mil vezes. Porque é muito difícil. Você aprender a tocar um instrumento. Você aprender a ser músico. Depois que você pega o caminho das pedras, continua sendo difícil. Para você chegar em um alto nível, também continua sendo difícil. Até para você chegar em um nível aceitável, já é difícil. Então, hoje, a rapaziada de hoje já foi por um caminho assim que, pô, peraí. Eu sei mexer num laptop, eu chego ali, entro na internet, pego um beat ali, faço uma melodia em cima daquele beat, que muitas vezes não é nem cantada, é mais falada do que outra coisa. E por aí vai. E aí o cara vai, faz um videozinho na casa dele, não sei o quê, sobe, blá blá blá. Ou seja, essa mudança de coisas que aconteceu, ao mesmo tempo que ela democratizou bastante e criou oportunidade para muitas pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade, ela também criou uma barreira para essa galera que precisava estudar oito horas por dia para tocar um instrumento. Porque, pô, peraí, eu vou estudar oito horas por dia para tocar um instrumento? Se eu posso fazer assim, de repente vai dar certo também? Então, isso aí criou uma, sabe, um divisor de águas. Claro que tem, pô, ainda tem gente hoje... E outra coisa que eu acho também, eu acho que a mudança de formato da indústria também colaborou com isso. Por quê? Porque o rock, principalmente, como você falou, ele, entre aspas, dependia muito do formato de indústria que a gente tinha antes. Por quê? Porque você tinha parâmetros, você tinha orientações, você tinha CEOs que estavam antenados com as vertentes originais desse estilo que vieram lá de fora e tal. O que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália e tal. E tudo isso ajudava a formar esses movimentos. Depois, hoje, a indústria virou uma coisa diferente. Eu vejo hoje os A&R das companhias hoje, uma galera que, muitas vezes, está mais envolvida com os números do que com a questão artística. Ah, fulano tem números tais, bababá, não, cara, mas espera aí, mas esse artisticamente... Não, o que é o número e tal? Então, artisticamente, é difícil, às vezes, você conseguir acreditar. E, às vezes, não é nem culpa dos caras, é que, às vezes, os caras não têm cacife para chegar e dizer, não, isso aqui não tem número, mas eu vou apostar, porque artisticamente vale a pena e, daqui a pouco, vai ter número. É, e tem muita gente que tem número e não põe ninguém no show, né? E, também, daqui a dez anos, provavelmente, você não saiba nem quem é ou não conhece uma música do artista, né? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil exclusiva para guitarristas tocando ali no QR Code ou, então, na descrição do vídeo. Te aguardo lá.